alterar dia de vencimento picpay card fala galera beleza leonardo paiva de volta com mais um vídeo nesse vídeo você aprender a alterar o seu dia de vencimento da sua fatura do cartão picpay antes disso te convido a se inscrever no canal que eu faço tutoriais diversos sempre para facilitar você então galera já estou aqui no aplicativo e para você trocar a data de vencimento é bem simples tá bom a minha data atual é dia 25 de junho de 2022 meu vencimento é todo dia 25 não quero terá tá esse dia então você vai clicar aqui em mais opções tá bom aqui embaixo em serviços essa pessoa fica escondida tá é só você rodar aqui para a esquerda tá para aparecer a opção de mais opções depois clicar em mais opções vai aparecer aqui a quarta opção data de vencimento tá bom então você vai clicar para alterar essa data minha data atual é 25 então escolheria uma dessas datas tá bom 5 10 15 ou 20 depois clicarei aqui embaixo em continuar somente isso galera ficou com alguma dúvida coloca nos comentários não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos tutoriais eu vou ficando por aqui um grande abraço fiquem com deus valeu